Fala, meus cumpadres e meus comadres, começando mais um vídeo pra vocês aqui, ó, da mansão Maromba, menino do Zimbú, é isso aí, como vocês sabem aí que tá com esse negócio aí, papai, tá se juntando tudo, eu não sei o que é isso, o que é que foi esse pico, ó, tchau, 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 é o menor na voz e o menor vai na pegada, ele tá gostando agora que ele vai, vai, ô, cadê esse inquieto? Vamo criar as meninhas da casa, mano, as meninas, as meninas tão lá em cima, a rua, tão lá em cima, aqui, conversa, mas quem? Tchau, Matinho, a mão tá jogando, conversa, Marque, tchau, a rua também, ali, ó, ali, ó, olha lá, olha lá, tem aqui também a EG, tem? A EG, é a EBC? É, a mão se pega? É, é engraçado, Marque. Eu choro, eu valho muito bem, sério. Como é que nós faz, Marque, pegar? Hã? Como é que nós faz? E aí, Marque. Hã? Tá bom, né? Ah, esse vídeo ficou muito engraçado. Eu tava brincando, gente, porque eu tava filmando. Mentira. Ah, vira o que ela quer, tem que ir lá embaixo. Ei, ei, boa. Foi só o que aqui. Tá, tá bom mesmo, tá? Minha tropa daqui. Deixa eu ver. Meu Deus, sabe, você. Já tava um minuto, porra. Lick. Você sabe que eu tava brincando, porque eu vi tua câmera, né? Tava mesmo brincando? É. Tava brincando mesmo? Tava sim, Vitor. Eu gosto de você também. Gente, eu gosto de todo mundo aqui na casa, vou falar a verdade. Eu não tenho esse negócio aqui, ah, uma ruiva, outra ruiva, não, vou agarrar com todo mundo. Eu gosto de você, eu gosto de você, né? Você é maravilhoso, ela é incrível. Eu gosto de você, não é nada. Ele é humilde pessoalmente, humilde nas câmeras, é uma pessoa maravilhosa. Trabalha pra caramba, tem um futuro enorme pela frente e continue com essa mesma humildade, honestidade que você tem, perseverança. E, gente, é incrível, é incrível. Ele não tem isso, ele grava com todo mundo, ele brinha com todo mundo. As pessoas que criam rixa onde não tem, né? É verdade, é verdade. Tipo, ah, tá querendo pegar ele da ruiva, não sei o que, gente, não tem isso. Nós somos amigas, a gente brinca junto, come junto. Mas se você quiser pegar, eu... Vai, dê pra três. Vai, dê pra cinco, fora. Olha, ele é vagabundo, entendeu? Ele é vagabundo na vida real, isso é verdade. Eu sou cachorro. Ele é cachorro na vida real, que é a mesma coisa, né? Vai, vai, é seis. É a mesma coisa, ele é cachorro na vida real mesmo. Chega o outro, eu tô bem aqui. Filha, você tá bem aqui, ó, senta bem aqui, só pra ver o negócio. O que que tu acha dela? Só que ela tem dono, ela não pode sair em cima, não. É o quê? Tem dono. Ah, ela tem dono já, mãe? Ela, ela. Quem é, quem é? Ah, ele não pediu nada, entendeu? Então... Ah, eu amo da cachorro. Ele não pediu nada, cara. Se não pedir, não tem nada, né, mulher? Como é aquela música da menina, da Ludmilla? Aquela música? Tá tudo, hein, tá tudo. Pega na mão e assume. Virgem Maria. Não, tá vendo? Já deu golpe, gente, já deu golpe. É assim, é assim, ele é assim. Gente, que vergonha, pelo amor de Deus. Queria ouvir, não? É, eu tô aqui, viu? Só pra lembrar. Não, a gente tá falando de outra coisa. Ele é meu amigo. Sim. Gosto muito do Embu. Não, é verdade. A gente quase foi cunhado, foi? Sim. Quase que fomos cunhado, Eliana. Foi? Com quem, amiga? Com quem é mesmo? Minha irmã. Ah, não pode falar não, é? Minha irmã. O que é isso? O que é isso? Minha irmã. Minha irmã. Ai, não. Não, assim... Não, a gente é... Era quase cunhado, tá ligado? No velho passado, tá ligado? Aham. É, a foda aí! Matuto! Matuto bagunceiro. Ele evaporou aqui, ele é o que o relacou. Tá vendo como é que as coisas? Peço nem o bruxo deixar pra ouvir que tá achando a bruxa. É, bonita, deixa eu ver aqui, Matuto. Deixa eu ver aqui. Olha, já pensou na dor assim? Peraí, deixa eu ver. Se grava aí. Ai, meu Deus. Que combina demais. Tá formando os dois? É eu? Olha, olha. É eu dois. É com ele. Dá um beijo na bochecha dela. Ai, meu Deus. Olha, chega, chega. Olha, você viu como ele é? Ele chega do nada. Ele é assim, dá um abraço. Bora, ele é assim, dá um abraço. Aí ele chega do nada. É, é isso? Eu faço isso toda hora. É um cachorro. Como é que eu faço? É um cachorro. Olha, assim, ó. Eita, meu Deus, que arrepio. Eu nem gostei. Nem gostei, tá molhado, ó. Molhado. Ô, meu mano. Ela bota rasgando, né? Então, demais, demais. Chega, chega, chega. Que eu tô de vela aqui. Não, não. Esse bom é um cachorro. Ele é assim, bom é um cachorro. Chega qualquer pessoa lá em cima. Mas eu nem me convenço mais. Eu dei em cima de tu? Toda hora. Eu dei em cima de tu, mas é? Todo momento. Mamãe. Lilia, Lilia. Eu tô dizendo. Ela tá me saduzindo, Lilia. Eu tô só entrando pra ele assim, ó. Lilia. Olha os minutos aí. Vai, vamos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chega, chega. Chega, chega. Vocês não podem ver isso. Olha. Ai, ele é muito saliente, mãe. Ele é muito cachorro. É muito eu fazer isso. Eu te amo, Deus. Não é isso. Parece um boneco, meu mano. Mas é muito lindo. Eu consegui. Mas você não faz assim, quando você tem um relacionamento, eu sou muito assim, né? Eu tô só besteira. Ela fica olhando pra pessoa e eu vejo uma pessoa tão linda que eu falei, meu Deus. Que delícia. Que delícia, meu Deus. 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 Tem que caipar assim, matando. Não pode perder tempo, meu Deus. É? É. Aí tudinha. Que tudinha? Aí tudinha, sim. Não tem esse negócio de tudinha, raparei. Raparei. Quer alguma câmera, se tiver cansado? Não, amor. Hã? Se quiser alguma câmera, se tiver cansado. Não. Caraca, eu tô amando o pé. Isso aí é porque ele tá olhando pros pés dela assim, daqui, ó. Mentira. Pelo amor de Deus. Ei. Você tá meio na câmera. Rapaz. Não, mas ele tá assim, ó. A câmera do pés dela aqui, ele tá aqui, ó. Deixa eu te negar na sua boca, vem cá. É. Ah. Que louca. Vocês combina. Não, não. Não, não. Ele gosta de ruiva. Ele gosta de ruiva, sabia? Você já percebeu? Três ruivas seguintes. É. Calma, amiga. Sabe o que a galera tá falando? Eu sou você, inversão feminina. Uhum. Ai, buzinha. Você também trabalha com humor. Eu ia dar resenha. São dois golpistas. Ai, buzinha. Dois cachorros. Dois cachorros. Olha, olha, querendo salienço, olha. Beijo, chapéu, pô. Tchau. Tchau. Calma, você até foi meu negócio, mano. Tem que deixar da raça. Amor, amor. Tu já pensou se a gente tivesse sofrido, como seria ser? Enfim. Não, tem que passar pra ver se tá certo. Ele ia ser muito perturbado do juiz, ele ia ser. Quem? O menino? Ah, porque elas são dois doidas? Eu não sou doida, não. Mas eu respeito. Ia nascer gravando tudo. Você me respeita. Eu sei lá que na cara, ó. É porque mulher tirosa de manhã. Assim, às vezes nem eu quero, mano, chegar. É porque vocês tem um perfume encantador. Entendeu? Eu fico encantado pelo perfume vocês. É. Você é um cachorro, hein? Não, só um cachorro. Não tão cachorro. Não, só um pouquinho. Só um feliz e um cachorro. Cachorrinho. Você tá lá pra professor, isso sim. É muito golpe, é muito golpe, é muito golpe. Hã? Tá parecendo um puteboa. Uh! Gostou? Gostou? Ei! É, né? Porque ela quer as duas de pué. Mas tem que dizer que eu tô aqui na 10 Fensiva. Quem tá na 10 Fensiva? Eu. Ele chegou me gravando, amiga, nos coisinhos. Aí eu olhei assim. Aí eu, hum, bora lá pra baixo. Aí ele, só que tô gravando. Aí ele, só que tô gravando. Aí ele, só que derruba um vídeo aqui, não sei. Ele, sei lá, ligado de seis horas por dia. É quanto vídeo no YouTube só por dia? Ah, ele tá até encantado com o tio, viu? Fala! Três. Isso aí é uma máquina. É uma máquina, pô. Trabalha pra caramba. Finaliza. Olha, tá vendo? Obrigado, amor. Isso aí, gente. Deixa o like e as de tudo. Galerinha, se inscreve no canal do Dream Book. Ele tá rumo a 500 mil aqui no YouTube, tá? Se vocês gostam, a tropa gosta dele. A gente compartilha esse vídeo, tá bom? 500 mil? Caralho! Ah, você é foda, caralho! Ei, vamos fazer assim, ó. Se ele bater os 500 mil assim, a gente bater e faz uma festa pra ti. Qual a festa? Uma festa, né? Vai, cante! Uma festa! A gente faz uma zoeira. Então, compartilha esse vídeo, curte muito aí, dá muito like pra ele subir. Entrega pros amigos. Quem não for da tropa, chama passeio e aí vai, meu filho. É assim, bora. Quem dormiu vai ter festa. Lascos. Esquece. Arrasta pra casa. Tchau, tchau. Tchau.